Hoje eu estou realizando um grande sonho, estou no coração do cavalo vaquejado no Brasil, aqui no Pernambuco, em Cambuci. E eu vim hoje na casa do mestre, e o mestre deu uma oportunidade, está na casa dele, e eu quero aprender como botar o cavalo na cancela, como a corrida do cavalo, como escantear, e como a soitar um cavalo, então acho que eu não podia escolher a pessoa para me ensinar isso, porque eu estou entrando no mundo da vaquejada agora, entrando no mundo da vaquejada não vou correr vaquejada, eu quero aprender a puxar um boi, ter noção do que é um boi, e mestre, obrigado pela oportunidade da tua casa para mim, e hoje vai ser um dia muito especial, porque hoje eu estou de aprendizado, hoje eu aprendi com o mestre, então eu queria que você falasse alguma coisa, obrigado pela oportunidade. É isso aí, é uma satisfação muito grande, você vai lá aqui em casa, um mestre dos mestres, é da rédea e da dó, e é uma satisfação muito grande, e ele está começando agora, que é começar a montar na pista, na pista da vaquejada, pegar aí a base da ponteira, o começo é tudo por aqui, isso aí é fácil demais, quando se trata com o mestre, com o craque da cela e da rédea, tudo fica mais fácil, né? E aí, tamo junto aí, um abraço!